Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, vamos continuar a conversa com o Josimar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas. Antes de eu continuar a conversa com ele, tem aqui uma imagem, nós colocamos aqui numa enquete feita no Gazeta Alerta, mas que eu faço questão de repetir aqui no Gazeta Entrevista, que foi a seguinte pergunta, com o aumento da criminalidade, você se sente seguro no bairro onde mora? Vamos, aperta o biloto aí, Lala, 11,2% das pessoas que participaram entenderam que sim, com o aumento da criminalidade, mesmo com o aumento da criminalidade, 11,2% se sentem seguras no bairro onde moram, 88,8% não se sentem seguras. Você pode achar, você pode colocar todo o defeito do mundo nessa abordagem que a TV Gazeta faz, que o Gazeta Entrevista faz, que o Gazeta Alerta faz, tem mil e um problemas de ordem científica, acadêmica, estatística. Mas isso aqui é só para demonstrar como é que anda o espírito das pessoas, a sensação de insegurança mesmo. E para que você perceba como é que está o cenário. Josimar, um dos problemas relacionados à segurança pública que nós abordamos aqui, sempre guarda relação, isso aqui praticamente na área urbana. Mas você estava relatando aqui durante o intervalo que o trabalhador extrativista sente no meio do rio também o efeito dessa insegurança com a ação dos piratas, os piratas de barranco, né? Conta para a gente como é que é esse problema. Justamente, Itá. Essa falta de segurança também atinge até a zona rural. E muitas das vezes as pessoas, os trabalhadores, quando vêm com a sua produção de castanha nos rios, como é uma produção que é bem valiosa, castanha, já aconteceu vários fatos citados por trabalhadores que quando vinham descendo o rio, enquanto os piratas, eles encostam o barco e tomam a produção, tomam a feira do produtor e levam a produção de castanha. Quanto que eles podem levar, eles levam. Então, até nisso também, tem sofrido, os trabalhadores extrativistas também têm sofrido muito na pele isso aí. Então, nós temos vários problemas, né? Tem um problema, a pessoa que compra a castanha de um pirata já é criminoso, é uma pessoa criminosa também. Também. Porque está levando ali, talvez seja a única fonte de renda do extrativismo que está ali, ele fica sonhando quando chega no começo de dezembro, janeiro, que a castanha começa a cair, é na hora que ele vai melhorar a situação dele, que muitos já vevem ali só na base da fé mesmo, né? Na base da teimosia, que eu tenho o costume de dizer. Isso. Josimar, temos um outro assunto importante a tratar e nosso tempo é curto. Queria que você falasse a respeito da questão da produção da macaxeira. E o objetivo de vocês, vocês têm um projeto de ter uma unidade de produção de fécula. Então, diz para a gente que conversas que você fez, como é que está essa ideia. Bom, é justamente isso aí. A gente sabe que a nossa região é muito propícia para a mandioca. A nossa mandioca é de primeira qualidade. Por que você fala mandioca e não macaxeira? É, macaxeira e mandioca é a mesma coisa, né? Então, a gente conversou com a deputada federal Mara Rocha e falemos para ela de um sonho de a gente ter aqui no nosso estado, já que produz muita mandioca, muita macaxeira, a mesma coisa. E seria o caso de criar uma cooperativa, uma agroindústria para fazer o beneficiamento. Mas não tem uma ali perto do senador Guilhomar? Não tem uma? Mas mexe muito só com a farinha, com a goma, essas coisas. A fécula seria uma coisa importante, que seria para gerar mais renda. Porque a fécula é um subproduto que é utilizado em vários outros produtos da indústria alimentícia, né? E não só alimentícia, né? Também como a indústria, a pintura. Até no petróleo se usa a fécula da macaxeira. Olha aí. Então, seria muito a padaria, as padarias, consomem muita fécula. Pão de queijo, tem alguns pãos de queijo que é feito de fécula na macaxeira. Então, vem de fora a nossa. O porquê não produzir aqui no nosso estado, que é um estado que produz muita mandioca? Coisa. E aí, a gente começou com a... Com a Mara Rocha e quais foram as perspectivas da conversa? Ela pediu para a gente fazer um levantamento e a gente fazer toda a análise, ver como é que se faz isso e ver os custos. E a gente vai... Estamos tocando isso aí, estamos desenvolvendo, estamos buscando uma parceria com a pessoa que entende isso aí, para a gente ver todos os custos direitinho, para ver se consegue uma emenda parlamentar. Ótimo. E aí, vocês já têm um local onde essa unidade pode acontecer? Vocês já têm isso? A gente fez uma conversa, um tempo atrás, ali onde era o antigo Escola da Floresta. Sim. Para ceder... Antigo Colégio Agrícola, né? Isso, isso. Depois Escola da Floresta. Na Transacriana. Para ceder um espaço ali para o sindicato, ali umas hectares de terra, para justamente a gente desenvolver isso aí. E? Qual foi a definição disso? A gente teve uma conversa, assim, bem produtiva. A gente vai retomar esse... Com esse governo ou com o governo anterior? Não, já foi nesse governo agora. Só que foi com a reitora, né? A Rosana. Ah, isso aí... Do IFAC. Já é do IFAC. Do IFAC, é. Do IFAC. A gente está via IFAC. Ah, a Rosana tem... Então, eu sou esperançoso, porque a Rosana é uma pessoa consequente e uma pessoa compromissada. Ela viu, ela gostou do projeto e tudo, e a gente está na esperança de retomar essa conversa e a gente tem a êxito nesse aí. Tenho certeza que vocês vão ter. Espero que vocês tenham, viu? E com a deputada Mara Rocha, eu também espero que vocês tenham atendido esse desejo de vocês e que esse projeto dê certo. Josimar, muito obrigado pela tua participação aqui. É, eu quero agradecer aqui vocês, da TV Gazeta e tal, tem um programa muito gostoso de a gente se ouvir, né? É. Conversar também. E a gente espera que outras vezes a gente possa estar vindo aqui também, porque da forma que a gente vem trazer as críticas, mas também é apto a trazer, agradecer também quem ajudar. Exatamente, eu não tenho a menor dúvida disso. Você só falou o que falou aqui porque é verdade. É o que a gente sente hoje, né? Exatamente. Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado a todos. O espaço está aberto. Ok, valeu. Tá bom? Obrigado pela tua vinda. Vamos para o intervalo e vamos voltar falando de história logo após o intervalo.